Gente, eu não posso dar spoiler de como foi, de como tá sendo aqui, mas eu fiz um amigo, esse cara que me ajudou, que me salvou durante todo o processo, eu não entendi uma palavra, não falo inglês, ele me ajudou falando espanhol, manda um beijo pra galera do Brasil, vai.